Mentira, eu tô indignada, eu tô muito indignada também. Mano, o Vitor tá do lado da Estefone, cara. Mano, o Vitor, ele, tipo, dá muito bolo nas pessoas. Não, eu achei indignada. Ele realmente, ele foi muito babaca, eu achei. Porque, mano, não é assim que tá com uma pessoa, entendeu? E outra? É muito chato. Tipo assim, as coisas que eu acho que ele errou, foi de, tipo assim, eu tava indo até ele, ele não me avisou que tava indo embora de lá, que ele não sabia claramente. E quem me avisou foi o Adur, beleza. Só que daí, ele mentiu que estava na casa dele, mas ele não tava. É, a gente viu isso. Ele falou que não tinha ninguém em volta dele. Falava sozinho, é verdade. Falava sozinho. E a Estefone, pior pessoa de todas, a Estefone que tava lá, mano. Sabe o que é pior? Que, tipo assim, uma briguinha boba virou uma bola de neve e cada hora foi demorando mais, né? É, mano, tudo ficou... Tudo foi a culpa do Vitor e você tá sendo muito corninho. Tô brincando, para aí. Não, tô brincando, tô brincando. Mas o Vitor tá aqui no shopping, né? Diz o Adur que tá. Tá, diz ele. Do jeito que ele tá mentindo, eu não vi que a gente tá aqui e ele não tá, né? Então, só que é o Adur que tá passando. Do jeito que ele te deu o bolo, oi? Eu falei pra ele ir na praia de alimentação, então vão na praia de alimentação. Mas diz o meu informante, de um Adur, que ele está aqui no shopping, então sim, espero. Meu, imagina se ele te dá o segundo bolo do dia de hoje. Nossa. Ah, não, aí o Vitor, ele foi um idiota. Nossa, mano, eu não vou nem ter o que falar pro Vitor, porque ele errou segunda vez e... Porque ele sabia, agora ele sabe que eu tô vindo pro shopping. E daí, tipo, vai errar nisso. Errar que falou que tava sozinho, mentindo pra mim, mano. É o que eu falei, tipo, uma mentira pra puxar na outra e virar um negócio gigante. E vira pau de neve, né, tipo... E, tipo, foi o que a Duda falou no começo do meu vídeo, ela falou assim... Mano, quando é pequeno assim, vira um bonolô, e daí quando é grande não vira quase nada, assim. Vamos dizer assim. Ah, não, isso aqui... E me bloquear, mano, pra que bloquear? Ah, não, ele foi muito sem maturidade te bloqueando. É, tipo, nada a ver, mano. Mano, uma coisa que eu falo, quem bloqueia é muito rapido, porque não sabe resolver o que tem pra resolver. Entendeu? Não sei, real. Então, tipo, vamos ver se ele tá aqui. Mano, cadê o Vitor? Vitor falou que ia tá aqui na Praça de Limitação. Não tá aqui também. Ô, Ana, eu acho que ele te deu outro bolo. Não sei. Eu tenho internet aqui. A minha internet eu tenho. Nossa! Mas eu acho que ele te deu outro bolo, mano. Não é possível, ele não tá aqui, mano. O cara não tá aqui. O Vitor tá sendo muito babaca, eu juro, juro. Tá ligando pra... Pro Adul? Pra ver se... Tá ligando pra quem? Pro Adul. Tá. Oi, tudo bem? Hein, sai um pouquinho de perto do Vitor. Sai um pouquinho de perto do Vitor. Passa pro Vitor. Passa pro Vitor. Não, sai de perto do Vitor. Sai. Tá. Hein, deixa eu te falar. Onde vocês estão? Seu hotel. Tá. Tem quem tá aí? Tem outra praça. Eu trouxe ela pra jantar. Tá bom. Eu acho que vai vir. Tá bom. Obrigada. Tá. Tchau. Eu falei que ele ia vir com ela pro shopping? Eu falei. Eu falei que ele ia vir. Nossa, mano. Nossa, Ana Júlia. Eu trouxe ela pra jantar, velho. Nossa. É o que eu falei. Uma coisa pequenininha tá virando uma bola de neve. Que a hora piora. Ele é alto. Não, real. Isso aí foi muito babaco. Mano, de verdade. Eu tô sem chão ainda que o Vitor fez isso com você, Ana. Imagina eu que eu que tô sofrendo isso. Cara, e eu já tinha te falado que vocês, na hora que vocês forem conversar no shopping, ele ia tá com a Stephanie. Mas eu não acreditei, real. Não sei, quer ter coragem e ter vergonha na cara. Ah, não, amor. Praticamente não levar. Ele tá na Jelobel, não tá? Tá, tá. Jelobel já é ali, mano. Tô nervosa? Muito. Porque eu tô querendo até ver tênis, não ele. Não é que certo, mano. Tem que saber sobre eles, não faz, né? É. Mas, enfim. Mas, ó. Eu tô nervosa com você. É a última vez que eu tento. Eu. Porque ele não me procurou, porque eu sei que eu fiz errado. Mas agora quem tá errado é ele. Então não tem mais o que eu fazer. Ai, meu Deus, a Jelobel. Ai, meu Deus, a Jelobel. Medo, medo, medo. Meu, a gente acabou de chegar aqui na Jelobel. E o Vitor tá aqui. Mentira. Não, eu tô mentirizada, hein? Eu tô muito mentirizada também. Mano, o Vitor tá do lado da Stephanie, cara. Eu, a Ana, ela foi lá conversar com o Vitor. Mano, eu quero ver no que vai dar, velho. Não, o pior foi mexendo. O pior público. Tipo, você não pode chegar assim quebrando tudo. Tem que chegar com mais calma. Nossa, o Vitor e a Stephanie. É real, eles estão juntos sentados. Eu tô tentado. Mano, eu tô sem acreditar até agora nisso. Juro, vem aqui, vem aqui. Ah, não, mas aqui... É sério. Tô com muita dada, Ana. Tô com muita dada, Ana. É real. Nossa, mas eu acho que... É que eu não sei. Tipo assim, nessa situação, eu ia preferir ir pra casa do que, tipo, ir aí. É ir, é ir, né? Porque, mano, machuca muito essas coisas. Nossa, é muito amacável. Mano, eu te peguei muito sem noção com ela, cara. Eu não sei nem se eu quero ficar perto, porque, tipo assim, a gente tá num lugar público. Se isso aí der uma treta, só vai dar o segurança arrastando eles, velho. Só que eu acho que vai dar em nada, espero. Porque... Eu não sei. É que, tipo assim, ela tá... Pelo que eu tô vendo, ela tá até mantendo uma calma. Nossa, ela tá muito brava. Olha a cara dela, mano. Olha a cara dela. Tá de sucesso, né? Tá, que eles estão. Você, eu, velho. Mas, sei lá. Vamos lá. Mano, eu tô com muita igual da Ana. Eu tô com muita igual da Ana. Eu tô com muita igual da Ana. Oxi. Que abraço foi esse, mano? Se abraçaram? Se abraçaram. Mano. Não tô entendendo mais nada, esses dois. Eu não consigo imaginar, tipo, os dois que foram nas passas depois que chegou nesse ponto. Mano, a Stephanie tá ali, velho. Ela tá ali, mano. Vamos, 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 vamos. Mano, vamos com ela. Eu acho que eles terminaram. Quê? Eu acho que não. Eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa desse tipo. Será? O que aconteceu? O que aconteceu? Mas calma aí, gente, eu já volto, tá? Preciso levar pra falar um pouco. O que aconteceu? Eu, literalmente, não queria falar o erro dele. Ele não queria. Ele não queria assumir. Depois que eu comecei a falar várias vezes que ele fez o erro dele, aí ele assumiu. E pediu desculpação. Cara, ele é... Ele é que tá certo? Eu tô chateada. E ele falou que... Não, você tá quase chorando. E ele falou que, tipo assim... Ah, eu não preciso nem falar. Mas ele falou que não quer resolver comigo agora, por causa que ele tá de cabeça cheia. Mano, eu tô... E ele falou que a Fri tá ficando com a Dur. Hã? Que? Eu não acredito nisso, não. Eu tô vendo que eu gostei muito nesse negócio, não. Porque senão a Bíblia vai falar pra nós. Exatamente. E ele... E como que tá ficando? E ele que tá do lado dela. Nossa, por que que eu não falei isso, mano? Ah, que na hora... Não, na hora eu não dava pra pensar em nada, entendeu? Você tá muito estressada. Eu tô tremendo. Eu tô... Não, porque ela tava jurando. Quer ir embora, você ir embora. Não, eu já dei tchau pra ele. Eu falei pra ele dar tchau pros meninos, mano. Eu não tô acreditando nisso. Mas por que ele não vai embora com você também, mano? Nossa, ele é muito... Ele não vai embora com ela? É, porque, mano... Sei lá. Nossa, era até melhor não. Porque senão é pra você. Nossa, sei lá, velho. Então, mano, ele podia muito bem falar assim, tá bom, se isso te magoa, eu vou embora daqui. E foi o que eu falei pra ele? Eu falei assim... É, pensar em você pelo menos um pouco. É, daí ele falou assim... Ai, é... Quando for a sua vez, eu vou te massacrar. Eu gosto de estar me massacrando. Eu falei, nunca vou mentir pra alguém que eu amo. Então, daí ele ficou quieto. Falei. Cara, eu não vou mentir pra alguém que eu amo. Então, é isso. Não tem mais pra você. Cara, aqui... Vem embora. Agora ele tá lá sentado. E o pior é, tipo assim, depois de ele ver o que ele causou em você, ele ainda voltar lá e sentar lá. Exatamente. Ele poderia, tipo, falar, gente, sei lá... Vamos pra casa, vamos pra se envolver, tipo... Ou sentar em outro lugar. É, sentar em outro lugar, porque ficou muito pouco. Chama a gente, você, no caso, né, pra jantar, tal. De pegar uma mesa do lado, colocar você dali também. Mãe, não entenda que, tipo, nem me chamou pra sentar em outro lugar. Então, ele não pensou em você ainda um momento. É, nem... Não, vamos sentar em uma mesinha separada ou senta comigo. Vamos comer, então? Vamos. Vamos, vamos comer, então. Você quer ir embora ou você quer comer? Vê o que você quer? Ah, mãe, eu não sei. Se você tiver mal, você vai pra casa. Se tiver mal, você vai pra casa. Eu não vou pra casa. Vai pra casa? Tá bom. Eu tô com fome, queria comer. Eu tô do jeito, porque eles fome. Mas, sei lá. Eu não sei o que eu faço agora. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? Pode ser? Então, vamos comer. Sério, eu tô real sem chão, que aconteceu agora, amor. De verdade, eu não tô acreditando que o Vitor fez isso com ela. Agora a gente vai comer alguma coisa. Né, cabecinha de vento? Né, cabecinha de vento? Ai. Tô brincando. Mas, é isso. Vou comer alguma coisa que eu tô com fome. Vou conversar bastante com a Ana, vou baixar a câmera, vou conversar com ela, tudo. Porque o que o Vitor fez com ela não foi parceiragem, não foi... Nossa, ele acabou com ela. Eu acho que se fosse no lugar do Vitor, eu acho que ele também não ia gostar disso. Mas, é fácil. Ah...